E aí galerinha massa, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Nilton Santos e vocês estão no canal Clampeng Animes, o canal votado 100% para animes e mangás de artes marciais. No vídeo de hoje eu trago para vocês a origem e as histórias e poderes do Imaí Cosmo. Por gentileza, não esqueçam do like, sempre vamos estar batendo nessa tecla. Seu like é muito importante para o crescimento e divulgação do nosso canal. Feito isso, inscreva-se com o sininho ativado para que todas as vezes que a gente postar os vídeos aqui vocês serem notificados pelo Youtube. Temos vídeos toda semana aqui no nosso canal, não pecam. Bom, com 1,73m de altura, pesando 68kg, atualmente com 23 anos de idade, não se enganem com esse garoto. Ele é conhecido por seu menino prodígio das artes marciais e altamente reconhecido por seu rei dos estranguladores. Maninhos, com a idade de 14 anos, Cosmo se tornou uma pessoa mais jovem a estrear nas lutas Kengam, derrubando um homem gigante 20cm mais alto e 30kg mais pesado. Ele cursou o ensino médio durante a maior parte de sua gestão como lutador e lutou para impedir que seu irmão e amigos da escola soubessem sobre seu trabalho de meio período bastante comum. Já aos seus 17 anos, Nishirungi notou seus talentos e o trouxe para lutar contra Anderson Arona, um lutador público de MMA. Apesar da impressionante sequência de vitória de Arona no cage fight, Cosmo acabou derrotando facilmente e fazendo com que Arona se retirasse completamente das lutas. Como toda criança, Cosmo andava se metendo em confusões nas ruas, brigando dia após dia, até conhecer Kureishi Mitsuyo, um lutador de artes marciais mistas que se ofereceu para lhe ensinar artes marciais. Cosmo provou seu talento natural nisso. Tanto que quando um dos outros alunos de Kureishi, um jovem empresário chamado Nishirungi Akira, veio recrutar Kureishi para lutar por seu negócio, Kureishi o encaminhou para Cosmo. Ao lado de Wakatsuki Takeshi, Cosmo foi visto pela primeira vez assistindo a luta de Uma Tokita vs Sekibayashi. Durante o torneio de aniquilação Kengam, Imai representou o serviço de segurança Nishirungi. Em sua primeira luta do torneio, Cosmo lutou contra Adam Dudley no primeiro round, conquistando a vitória, mas sofrendo grandes danos em troca. No segundo round, Cosmo lutou contra Koya Seixo. Apesar de uma luta extremamente brutal que quase fez porque Cosmo perdesse a vida, ele alcançou a vitória e a passagem para as quartas de final. As duas primeiras rodadas o deixaram Imai com muitas lesões significativas, forçando Cosmo a ficar em uma cadeira de rodas por um dia. Durante este tempo, Hayami Katsumasa promulgou seu golpe de estado com seus guardiões invadindo Kengam Dom. Cosmo, Adam, Kaneda e Gaolang encontraram o grupo de Longmi e os quatro começaram a lutar contra ele. Com as impressionantes habilidades de Longmi, com seu Dao mantendo na defensiva, Cosmo saiu de sua cadeira de roda e começou a lutar contra Longmi, usando sua nova habilidade de previsão. No entanto, quando ele estava chegando a algum lugar com isso, Longmi saiu de repente, recebendo a ligação que o golpe tinha acabado. Com o golpe suprimido, Nishirongi informou ao Cosmo de sua decisão de contratar o Kubo Naoya como seu substituto para lutar contra uma tofita nas quartas de final. Incapaz de aceitar isso, Cosmo desafiou o Kubo a defender sua posição. Em seguida, colocou o Kubo em posição quase imediatamente com sua recém-descoberta habilidade à previsão, tendo defendido com sucesso sua posição como lutador no serviço de segurança de Nishirongi. E traindo as expectativas de todos os presentes, Cosmo entrou na arena para enfrentar uma tofita inicialmente graças a sua recém-descoberta habilidade de previsão. Cosmo dominou completamente Oma e drenou a maior parte de sua resistência. Com Oma de alguma forma encontrando o segundo fôlego, ele continuou usando o estilo Nico, mas Cosmo continuou a contrariar as técnicas que tinha visto antes, até que Oma usou novas técnicas para virar o jogo da luta. Enquanto Cosmo quase foi nocauteado pela técnica da veia do dragão de água do Oma, Cosmo anulou temporariamente a vantagem de Oma, quebrando o dedo mínimo de Oma para escapar do ataque. No entanto, Cosmo foi derrotado depois que Oma usou o espelho d'água nele, estrangulando Cosmo com seu próprio braço. Vencida a luta, Oma agradeceu a Cosmo pela boa luta e disse que ficaria mais forte no futuro. Mais tarde, ele foi visto assistindo as partidas finais do torneio, junto com os lutadores que haviam perdido. Dois anos depois do torneio de aniquilação Kangol, Imaei continuou lutando pelo serviço de segurança de Nishonji em uma partida Kenga contra Johnny Walter. Cosmo, claramente mais amadurecido, acabou derrotando seu oponente em dois únicos golpes. Algum tempo depois, Cosmo encontrou Narushima Koga novamente em uma pista de gelo, após este ter terminado o treinamento com Adam Dudley. Ele então voltou a partir com Kureishi Mitsuyo. No tujô de Kureishi, Cosmo explicou a Koga surpreso sobre as habilidades físicas únicas de Adam. Depois que Adam terminou o sparring com Kureishi, Cosmo observou Koga mostrar sua recém-descoberta liberdade no box de sombra. Após o primeiro dia de treinamento de Koga com Kureishi, os três lutadores foram assistir a luta Kenga de Gao Ryuki lá. Cosmo e Adam ficaram impressionados com a facilidade com que Ryuki parecia derrubar Yurikai Ataju, o lutador da nova geração. Em seguida, eles foram alertados sobre a presença horrível do novo lutador, Yusaku Mumon, que enfrentava Nitoku na segunda luta Kenga da noite. Ele então assistiu Nitoku chegar à vitória antes de testemunhar, Toya da Idemitsu fazer uma entrada aberta. Nas semanas seguintes, Cosmo foi visto treinando ao lado de Adam e Koga na academia de Kureishi Mitsuyo. No dia do exame de eliminação do lutador Koga, Cosmo assistiu com todos os outros lutadores enquanto Koga enfrentava Murasami Shunya e finalmente alcançava a vitória. Com a vitória de Koga, ele e Adam e Koga foram assistir a partida de Ryuki contra a Koya Seishu. Após mencionar que a Koya era uma má notícia, chegando bem a tempo, eles assistiram com horror, enquanto a Koya espancava brutalmente Ryuki antes que a luta fosse interrompida à força pela intervenção dos guarda-costas de Katahara Metsudo. Ele então ajudou no treinamento de Koga por um período de três meses, faltando apenas um mês para o inevitável torneio. Dias depois, ele recebeu um telefonema informando que Oma Tokito estava vivo. Ele se antecipou e comemorou com os outros lutadores que também receberam a notícia. Junto com Martin Robinson, Adam, Kurekari e Helena Robinson, ele assistiu a partida de Gao Ryuki contra a Naid Monkibar no torneio entre a Associação Kengam vs Purgatório. Durante as preliminares do torneio Berserk Ebol, Imaí galera ficou no grupo B, com Tsukamoto, Iurikawa e Sakuragawa, passando para o torneio sem dificuldades. Nas oitavas do torneio, ele enfrentou Saupeng e foi derrotado por nocaute. No momento, não só Imaí e vários outros personagens conhecidos da obra estão desaparecidos em Kengam Omega. Se tratando de poderes e habilidades, Imaí é considerado um prodígio da luta. Como ele é um praticante de Jiu-Jitsu brasileiro, com alto nível de agilidade devido ao seu porte pequeno e leve. Apesar de seu tamanho, ele bate com bastante força, como Adam Douglas observou enquanto lutava contra ele. A resistência física e mental de Cosmo é demonstrada quando ele aguentou vários socos de Adam, que é capaz de nocautear as pessoas com poucos movimentos e continuar lutando com eficiência. Na batalha contra Akoia Seixo, apesar de ter sido mordido e torturado por Akoia, que quebrou uma de suas costelas e quase perdeu sua vontade de lutar, Cosmo continuou a lutar e derrotou Akoia, depois que uma descarga de adrenalina aumentou sua força e velocidade. Além disso, após a batalha contra Adam Dudley e Akoia e deixar o Cosmo gravemente ferido, Cosmo ainda conseguiu se mover rápido, o suficiente para que uma toquita não pudesse acertá-lo. Mas ainda devido ao fato de que Cosmo estava prevendo seus movimentos através do uso da sua recém-descoberta capacidade de previsão. Durante os dois meses entre o anúncio do torneio de aniquilação e o início do torneio, Cosmo lutou contra artistas marciais de peso pesado três vezes ao dia, como resultado ele é versado ao lutar contra oponentes maiores. Fiel ao seu status de prodígio da luta, Cosmo é capaz de aprender e implementar novas técnicas e aplicações de luta rapidamente. Depois de aprender como utilizar seus reflexos rápidos de forma mais eficiente após derrubar Akoia e então despertar habilidade de previsão, durante a batalha contra Guardiões de Hayami, Cosmo foi capaz de combinar e implementar essas habilidades recém-aprendidas em sua luta contra a Oma. permitindo-lhe dominar a Oma nos estágios iniciais da partida. Dois anos após o torneio de aniquilação Kenga, Yamashita observou que as capacidades de ataque de Cosmo melhoraram drasticamente, sendo capaz de vencer uma partida Kenga com apenas alguns golpes. Zona é a técnica-chave de Cosmo. Envolve, disse Senni, o intervalo de 0,1 segundo quando o oponente está completamente focado em seu ataque. Uma vez que o momento é discernido, Cosmo então passa para o ponto cego do oponente e o segura. Esta técnica faz o oponente pensar que Cosmo desapareceu no ar até que ele o segure. Previsão. Obtendo previsão após sua partida contra Akoia Seixo, Cosmo começou a desenvolver a habilidade de prever os movimentos de seus oponentes de maneira semelhante à caneta. No entanto, Cosmo, galera, só pode prever um ou dois movimentos à frente, em comparação com Caneda, ser capaz de prever até sete movimentos à frente. Ao combinar esta previsão de movimento com seus incríveis reflexos e zona, Cosmo é capaz de contra-atacar quaisquer movimentos que ele já tenha visto antes. No entanto, sua previsão não é uma habilidade que pode ser usada em qualquer situação, beleza? Ao prever um novo movimento ou combinação, os reflexos de Cosmo são drasticamente retardados. Foi previsto que se ele combinasse, galera, sua previsão com a sua zona, ele se tornaria um lutador quase imbatível com o tempo, embora sua habilidade ainda esteja subdesenvolvida. E é isso, galerinha massa, essa foi as histórias e poderes do Cosmo e Maí. Se gostaram do vídeo, deixa seu like, inscreva-se em nosso canal com o sininho ativado. Se vocês gostam dos nossos conteúdos e querem nos apoiar de alguma forma, se torne membro do nosso canal por apenas R$ 4,99 por mês, eu conto com a sua assinatura. Aos nossos membros, Memezim, The Artiste, Wendel Vinícius, Gustavo Lima, Mundo Geek Speed, meus sinceros agradecimentos, falou maninhos. Galera, fiquem com Deus, o meu nome é tchau e o meu apelido é fui!